Muita gente nesta época do ano viaja. Nossa equipe procurou a Polícia Rodoviária para oferecer algumas dicas aos condutores que irão pegar a estrada. A proposta é uma viagem segura, sem nenhum risco de acidente. A informação quem traz é a Andréia Dias. Pablo, nós conversamos agora com o Sargento Lopes da Polícia Militar Rodoviária. Porque nesse período de festas de fim de ano e proximidade com as férias, é necessário uma atenção maior para os condutores ao pegarem a estrada. Não é isso, Sargento? Quais as principais orientações preventivas para estes condutores? As principais orientações, iniciando pelo veículo, verificar o bom funcionamento do veículo, o estado do pneu, o sistema de iluminação está tudo funcionando. Principalmente, porque está no período de chuvas, pode ocorrer chuvas. E se você está na estrada, principalmente no período noturno, e se o seu sistema de iluminação não está devidamente funcionando, pode até ocorrer um acidente. Pneus, período de chuva, pneus também, pneus lisos, podem ocorrer acidentes de trânsito. Outras dicas, quanto à fiscalização, o condutor, antes de sair, a gente sempre fala, verificar se está aportando o CRLV, se está aportando a sua habilitação, para não chegar a uma abordagem e esquecer a documentação, o que ocasionará uma multa, notificação. Essas abordagens serão intensificadas nesse período? Isso. A gente, para atender essa demanda, que o fluxo de veículos aqui em nossas rodovias, sobre a jurisdição aqui de Januária, praticamente dobrou o movimento de veículos, devido ao seu estejo final de ano. Então, a gente está fazendo uma mudança nos horários aqui dos nossos militares, justamente para atender essa demanda, e com o objetivo principal de orientar os condutores, notificar quando for preciso, utilizar o etilômetro, com o objetivo principal é evitar acidentes de trânsito. Quais são as ocorrências mais comuns neste período? Nesse final de ano, esse ano especificamente, final de ano de 2014, está um ano bem tranquilo. Dá-se a ideia que o pessoal tem se conscientizado. Nós também estamos agindo de forma preventiva, educativa, preventiva e também repressiva, porque, às vezes, somente a orientação, alguns condutores não têm essa consciência de agir somente com a orientação. Então, a gente age de forma repressiva. Infelizmente, ainda temos o dessabor de flagrar alguns condutores conduzindo veículos embriagados, e acaba sendo preso os seus veículos notificados. Houve recentemente uma alteração no Código de Trânsito. É importante reforçar a questão das ultrapassagens, que até sofreram um valor muito alto agora em multas, não é isso? Isso. O valor das notificações de ultrapassagem, né? Houve uma mudança. E é claro que, para quem insiste em cometer esse tipo de infração, acha que é caro. Mas a pessoa que entra corretamente, que não comete isso, tem que ficar tranquilo. Porque o objetivo principal é inibir as pessoas de cometer esse fato de ultrapassagem, né? Nas faixas contínuas, nas pontes, nos locais proibidos. E é um dos grandes motivos de acidente de trânsito, inclusive na nossa região aqui. Sargento, para finalizar, a Polícia Militar ainda tem orientações de segurança para a residência que fica para os imóveis, né? Que esses condutores deixam ao saírem em viagem. Que orientações são essas? Bom, além das nossas orientações aqui específicas do trânsito, nos cuidados que tem que ser no trânsito, né? Cuidado com o seu veículo, cuidado no deslocamento das rodovias. O pessoal, ao deixar sua residência, que vá um passeio mais longe, que a casa fique só, converse com o vizinho do lado, né? Qualquer movimento diferente, a presença de pessoas estranhas na rua, ligue 190, faça um contato, né? Para que a Polícia Militar esteja presente. E inibir aquelas pessoas que talvez estejam ali visualizando, sabendo da ausência daquele morador, futuramente venha cometer um furto na sua casa. Sargento, muito obrigada. Nós voltamos agora para o estúdio. Pablo. E aí Tchau.